Então, decidi que eu ia fazer um vídeo de um minuto porque aquele subiu de ontem. Então, teremos um vídeo de um minuto por dia, tá bom pra vocês? Bom, aqui na Centro Histórico de Roma, a gente tá no Palácio... Palácio da Bandeira. Palácio da Bandeira, conta a história do exército italiano desde os primórdios. Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, não sei se vocês vão conseguir achar ali ao fundo, aqui ó. Aqui, 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 aqui ó. É a Palácio da Mãe. É a Palácio da Mãe, né? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês a vista aqui, pra gente poder subir esse vídeo e vocês poderem participar com a gente um pouco desse momento maravilhoso na minha vida. Vou explicar mais ou menos, vai ter aí uns vídeos comigo chorando. Tem uns adoradores Harry Potter, que vão na Disney só pra ver o Harry Potter. Harry Potter. Tem uns adoradores de Senhor dos Anéis, do Tolkien, que vão pra Nova Zelândia pra ver os lugares onde foram gravados os filmes. Enquanto vocês lêem a literatura, eu tava lendo um livrinho de história básico. Então, pra mim, é como botar a mão assim, ó, tudo aquilo que eu estudei, que eu amava tanto. Pra quem não sabe, chegou agora no canal. Eu sou bacharel de história e meu primeiro objetivo era estudar Egito, Roma Antiga. E aí, tá bom pra vocês? Só deixa eu dar uma dica aqui pra esse povo. Um minuto e trinta e quatro, vai. Você está falando demais aí da história. Quando você desce na estação do Coliseu, perto ali tem um lugarzinho, I love Roma, com água. Não se sinta acanhado, pegue a água, principalmente com gás. Água fria. É por conta da cidade, tá? Gente, vou ficar por aqui, senão não consigo subir esse vídeo pra vocês. Ó, dois minutos já. Tchau, um beijo.